A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Falcão Negro para reprimir a prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente no município de Alenquer, no oeste do estado. E o João Paulo Seabra traz os detalhes pra gente. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandado de prisão temporária que foram expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Sessão Judiciária de Santarém para um suspeito de armazenar e compartilhar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Mas o nome desse preso não foi divulgado. A Operação Falcão Negro é uma referência à ave de rapina que simboliza a vigilância e a precisão constante. Vale ressaltar que o crime de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e é punido com pena de reclusão de 3 a 6 anos. Volto aí no estúdio com você, Jaelta. Obrigada, João.